No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. Entrevista. Olha, vamos falar de casos, né? De coronavírus na nossa região, vamos começar pro Camboriú, que a gente tem visto, né? Que Camboriú parece que está estabilizando um pouquinho, ao contrário de outros municípios da região. Vou conversar com a secretária de saúde de Camboriú, Rizama de Freitas, bom dia secretária. Bom dia, bom dia Elias, bom dia Morgana, bom dia a todos os ouvintes da rádio, menina, é um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês, levando a informação eh dos casos de coronavírus pra nossa população de Camboriú e região. Já estamos num 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 patamar considerado ideal ainda pra você trabalhar muito pra chegar a esse ponto secretária? Não, né Elias, nós precisamos trabalhar muito ainda pra chegar a esse ponto, o que nós tivemos foi uma redução eh significativa no aumento de número de nossos leitos de internação e também, né? Como você falou ali no início dessa chamada, Camboriú deu uma estabilizada. Nós tivemos no sábado catorze novos casos e ontem no domingo nós não tivemos nenhum novo caso. Isso é uma boa notícia, a gente vinha vindo eh a a um número de positivos a oitenta, cem, cento e vinte por dia e nas últimas duas semanas a gente teve uma redução no aumento de número de casos e também dos casos mais graves. Isso é uma boa notícia e nenhum momento nos deixa ainda confortável, né? Nós estamos nesse momento com duzentos e quatro pacientes em isolamento domiciliar e também eh três em leite de 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 UTI e um em leite de enfermaria. Então a gente tem aí mais de duzentos casos positivos eh ativos em Camboriú isso não nos tira a nenhum momento a preocupação, mas a gente começa a vislumbrar, né Elias? Quem sabe aí uma esperança pro nosso próximo mês de setembro a gente já já consiga aí diminuindo os casos. E também acho que estabilizou um pouco, né? A questão porque até então Camboriú estava sempre na terceira posição em número de óbitos, hoje eu acredito que esteja com trinta e sete óbitos na quinta ou sexta posição, né secretária? Isso, foi a última, eh semana passada foi o último óbito que a gente teve de uma senhora, eh mais, né? Também deu uma estabilizada. O que acontece que eu volto a te falar, Elias, é que a taxa de ocupação no hospital diminuiu muito. Hoje nós estamos com cinco por cento. Olha só, nós já chegamos a ocupar setenta por cento do nosso leite de retaguarda. E com isso, claro, eh os pacientes que ficam internados são pacientes agravados, oriundos de outros municípios ou também do nosso município que 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 a gente fica acompanhando no leite de retaguarda e tivemos uma ocupação mínima de pacientes agravados e isso com certeza, né? Coopera pra pra pro número de óbitos eh dar uma uma certa estabilizada. É o que a gente tem visto, né? A gente está acompanhando, é claro que a gente já tem motivos pra sentir essa esperança que eu te falei, a gente fica feliz eh esperando que 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 essa curva ela vem a diminuir cada vez mais. Perfeito, agora claro que é importante a comunidade também fazer a parte dela, né? Seguir as orientações e usar máscara, né? É a forma mais correta, mais ideal de a gente conseguir estabilizar e reduzir consideravelmente essas situações que aconteciam até então, né secretária? É isso mesmo, Elias, em nenhum momento nós estamos liberados, né? As pessoas já querem ah, isso tá melhor, não precisamos usar máscara em nenhum momento negativo, pelo contrário, é o momento de a gente continuar consciente eh eu vejo muito assim que esse o cuidado da população aumentou muito nos últimos as últimas semanas porque muitas muitas pessoas perderam parentes próximos, né? Parecia que antes a covid era uma doença não vai chegar aqui, isso é invenção, isso é mentira, mas as pessoas começaram a ter pacientes próximos eh que passaram mal, que foram pra lei de UTIs, outros que não voltaram, infelizmente, né? Que vieram a óbito e as pessoas começaram a se cuidar mais e é importante sim que esse cuidado ele continue, não há ninguém liberado, nós precisamos manter o distanciamento que é muito importante, uso da máscara, uso da higienização e isso agora pra pra covid e também pra vida, é muito importante, nós diminuímos o número de outras doenças eh divido a tantos cuidados que agora a população está tomando em relação a covid-dezenove. Então nenhum momento as pessoas estão liberadas pra relaxar, isolamento ou distanciamento ou agrupamentos, né? Que é mais, as pessoas estão com muita saudade de de inclusive a gente, né Elias? A gente fica com a saudade de abraçar, de rever os amigos, de fazer reunião familiar, mas nada disso ainda está liberado eh visto que outros municípios, como você mesmo falou, ainda estão eh em nível de crescimento da covid-dezenove, da curva, então a gente precisa ficar em alerta e olhar o tempo todo, o mês de agosto, ele foi um pouco mais tranquilo, né? Dessas duas últimas semanas pra cá pra gente, mas no mês de julho nós tivemos duas curvas muito altas, eh passando mais de 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 ter semanas, Elias, de mais de trezentos casos em uma única semana. Então é preocupante, a gente teve aí uma onda de frio, a gente não sabe como vai se comportar o nosso organismo depois disso, não se descuidar sempre, sempre está cuidando, isso é o meu alerta e nenhum momento as pessoas estão liberadas pra pra relaxamento, nenhum momento. Perfeito, olha, uma boa informação pra iniciar a semana, atualizando as informações sobre o coronavírus em Camboriú, secretária de saúde de Camboriú, Elisama de Freitas, um grande abraço pra senhora, pra toda a equipe aí, uma boa semana de trabalho e de muita atenção, com certeza. Eu que agradeço, Elias, boa semana pra vocês também, pela informação e por nos dar essa oportunidade e deixar a nossa população sempre bem informada. Um forte abraço. Bote a boca no trombone.